Vai viajar fazendo voluntariado usando Workaway ou Worldpackers? Então pega essas dicas porque de verdade elas vão fazer a diferença no mochilão de vocês. Meu nome é Gleiton Souza, esse canal aqui é especialmente falando sobre viagens, então agora eu vou focar nesse canal, vou postar vídeo toda terça e toda quinta. Então já se inscreve, ativa o sininho, ativa o sininho e bora pro vídeo, fechou? Hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês de como se prevenir em um voluntariado. Eu tava viajando na República Tcheca e aí sabe o que aconteceu? Eu não dei atenção para os feedbacks, só tinha um feedback do voluntariado que eu apliquei. E aí quando eu cheguei na casa da mulher, a casa da mulher era uma bagunça, muito, muito, muito bagunçada. As crianças estavam super jogadas assim, sabe? Era um vilarejo bem lá no interior. Eu vou deixar o link aqui embaixo, pra vocês verem a cidade que eu tava. Eu acho que eu ainda devo ter o link, eu vou compartilhar com vocês, vocês dão uma olhada aí e me diz o que vocês acham. Beleza? Então, aí chegando lá, tava toda essa bagunça que eu vou mostrar pra vocês agora no vídeo. Ó, o vídeo que eu gravei na parte da cozinha, pra vocês terem uma noção. Eu vou regravar o áudio porque o áudio ficou muito ruim. Vocês vão ver agora, essa é a parte da sala, que deveria ser a sala deles. Você vai ver que tem um colchão jogado no chão. Esse é o colchão que tinha um dos meninos na hora que a gente chegou deitado. Ele tava com virose ou alguma coisa do tipo, ele tava bem doente mesmo. Eu vou mostrar pra vocês. Indo pra cozinha. A cozinha, tipo assim, era um nojo, um nojo de verdade. Vocês vão ver. Ali, ó, você já começa a ver que tem resto de comida que tá há vários dias ali. Resto de comida no balcão. Agora eu vou entrar na cozinha. Vocês vão ver que tem muita louça jogada. Muito lixo no chão. Olha o estado dessa, dessa, dessa pia. Não, tava muito ruim. Vocês não tem noção disso. O cheiro tava horrível. Lixo espalhado na cozinha. A gente ainda fez um miojo. Que foi o que salvou a gente que a gente tinha na bolsa até o outro dia, seis horas da manhã. Tá vendo? Foi essa a nossa experiência ruim de voluntariado. Viu? Eu tô rindo. Mas no dia que aconteceu isso, cara, foi tenso. E minha namorada. A gente chegou lá por volta das seis horas. Quando foi às sete, a gente já tinha decidido que a gente ia embora. O problema era. Não tinha mais ônibus. É, não tinha mais ônibus. A gente teve que dormir num quarto que, de verdade, parecia um quarto de sequestras. Cena de sequestras, sabe? Que a pessoa joga só um colchão lá assim e já era. Deixa a pessoa amarrada. Olha lá. Eu tava num quarto, tipo assim, eu e meu namorado. Não tinha estante, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Só tinha o colchão. Beleza. A gente subiu, tal. Olhou a casa. Tava essa bagunça que vocês viram aí. Quando foi no outro dia, a gente acordou às seis da manhã. Primeiro plano era não dormir, né? Porque a gente não confiava na casa de jeito nenhum. Porque a casa tinha morcego. A casa era muito velha. Não era uma casa. Era um antigo hotel. Vocês vão ver pelo tamanho do vídeo que a gente fez. Como que era. Olha, essa é a foto. Essa foto aqui, ó. Aqui em cima. Tá vendo? Essa é a foto de quando a gente tava saindo da casa às seis da manhã. A minha segunda dica pra vocês é o seguinte. Aplica pra um máximo de voluntariado que você puder. Vai lá, filtra. Vê o que você quer. Vê o que você gosta. E aplica um máximo. Sabe por quê? Quando você aplicar, você vai ter várias. As suas chances de conseguir um voluntariado bom é muito mais alta. Tipo assim, tem gente que vai lá, aplica uma, duas vezes. Ah, não. Aí não tem opção. Não. Você tem que aplicar vários. 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 Aplica. Porque assim que eu cheguei, que eu decidi que eu não ia mais participar desse voluntariado dessa casa. Eu peguei o notebook, fui lá pesquisar. Entrei no Workaway. Já tinha uma mensagem do Peter. Peter é o cara que eu fiquei na casa do vídeo anterior que eu postei. Falando sobre como funciona o Workaway e tal. Então, essa foi minha terceira casa. Uma outra dica que eu tenho pra te dar é tipo assim, foca no inglês. Sabe por quê? Porque tipo assim, o inglês vai fazer muita diferença na hora de se comunicar. Principalmente quando você se perde num vilarejo lá no interior da República Tcheca. Cara, de verdade, as pessoas, elas vão te ajudar. Mesmo que você não fale inglês por gesto, isso e aquilo. As pessoas vão te ajudar. Mas se você fala, é muito melhor. Lógico, você pode usar o Google Translate e tal. Mas tipo assim, nessa época de quarentena, se você tem 5, 10 minutos voltando e indo do trabalho, ou se você não trabalha, você tem tempo todo pra estudar. Então, foca no inglês. Eu vou fazer um vídeo pra vocês falando como eu aprendi inglês sozinho, em casa, só usando meu notebook. E uma dica que, meu Deus, muda tudo, mudou tudo pra mim. Mas eu vou postar isso no próximo vídeo, fechou? E uma última dica. Uma última dica pra fechar esse vídeo aqui com chave de ouro. Ó, a primeira. Presta atenção nos feedbacks. Presta atenção. Por quê? Feedback vai fazer a maior diferença. A segunda. Faz várias aplicações. Várias aplicações mesmo. Porque aí você vai ter várias opções pra fazer o que você quiser. A terceira. Foca no inglês. Porque vai ajudar a sua trip ser muito melhor. Muito melhor mesmo. E a última dica que eu tenho pra dar pra vocês é... Vai viajar, cara. Vai fazer um mochilão. Vai fazer um voluntariado. Se joga. Vai conhecer a Europa. Vai conhecer a Ásia. A Ásia tá ali nos meus planos. Tipo, assim que eu voltar aqui, acabar essa pandemia aí, essa bagunça do mundo aí. Vou voltar. Quero ir pra Ásia. E agora eu vou focar pra trazer bastante vídeo no canal. Fechou? Gostou das minhas dicas? Então faz um favorzão pra mim. Curte. Se inscreve. Ativa o sininho. E já espera que daqui a alguns dias já vai ter outro vídeo. Toda terça e quinta eu vou postar vídeo aqui falando sobre viagem. E a nossa viagem pra Europa já tá marcada. Fechou? É nóis. Valeu. Tchau.